Nossa senhora, esse aí deu a bala não Ai minha capaceta Nossa mano Sai morrendo Lindo tiro Deixa o like rapaziada se gostou Tá aí beleza Caralho, esse capo aí foi pura sorte O cara tava dando pra mim igual um doido Caralho velho Que foi isso mano Puta que pariu velho Que merda mano, eu tô jogando como velho Travou A estreia do cara caiu velho Ah mano, que isso Então é isso rapaziada, esse foi o vídeo Sei que não foi tão bom Sei que eu tô com a narração meio estranha Mas acho que é o carro do fone de ouvido Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo 33 pontos na hackeada Fiquei entre os 12 parece Então é isso mano, se inscreve no canal Deixa seu like, compartilha o vídeo Tamo junto, é nóis Fui, que belo tiro hein mano Que isso E até o próximo vídeo Eu vou pra vocês